Apresento a vocês o celular para os vacilões, que tem mão de manteiga e sempre deixa o celular cair. Se o seu problema é ser desastrado, ele tem um shockproof, ou seja, resistente a impactos. É moleque! Se o seu problema é sempre deixar o celular molhar acidentalmente, ele tem um waterproof, ou seja, resistente a água. E aí você pode molhar tranquilamente, sem se preocupar. E se você precisa configurar uma tecla dedicada para acionar algo rapidamente, ele também faz isso. E aí está, acionado a lanterna rapidamente. Mas se você precisa ajustar para acionar a câmera rapidamente, também ele faz isso. Se você precisa fazer fotos com qualidade e bem nítidas, isso ele consegue fazer também. Agora, se você precisa gravar vídeos em alta qualidade em 4K a 30fps, ele também consegue fazer isso. Apesar de deixar um pouco a desejar na estabilidade.